E aí galera, vamos fazer mais uma missão em dublada em português aqui no GTA Brasil Na versão 0.2.5 Então vamos ver aqui agora uma nova missão Que é a missão lá de pichar né Os estabelecimentos aqui, então vamos lá, levanta aí E vamos Passar aqui ó Né, no vídeo anterior eu tinha feito a missão do Ryder Agora vamos ver aqui a próxima missão dublada em português, tá Marcando o território Olha pra você, olha pra você Olha só, tá lá Tu acha que pode voltar pro grupo? Foi o que eu te falei mano Tua palavra não faz merda nenhuma aqui Ah, coé cara, dá um tempo Precisamos do Jeregui E aí, GTA Fique em evidência Os irmãos de onça estão juntos novamente Dá uma solota e bota tudo nossa merda Primeiro começa na nossa área Depois a gente se esqualha e toma todo o bairro de novo Já se esqueceu gordão? Vamos jogar Deixa eu ver o que você tem pra me mostrar Ei, espere Ah, então pensou em ir com o seu maninho né Ah, relaxa menzinho Vamos lá, tem sido difícil Você quer dirigir? Claro, com certeza Então essa missão aqui é rápida O vídeo vai ficar rapidinho aí Só fazer as pichações Pra vocês verem como é que ficou aqui Essa próxima missão Eu não sei se quando eu descer do veículo ele fala Bom, ele não tá falando nada aqui Se eu descer do veículo eu acho que ele não vai falar nada Esse falou, tá vendo? A missão do Idle, eu acho que no vídeo anterior Ele ainda não tinha sido dublado as vozes do Idle Esse aqui já tá dublado Ah não, é uma ou outra Agora que eu tô vendo Eu não tinha testado antes Algumas vozes Né Aí vamos lá Só quem é das antigas que conhece Você vai fazer enquanto eu deixo o motor fusionar Quem conhece essas pichação aqui Estúdio Improviso Esse símbolo aqui Antigo símbolo da Mixmod Só quem é das antigas sabe A história desses troços Dos personagens aí, né Eu não vou ficar comentando não Porque o intuito aqui é ver a dublagem, tá? Vamos lá, vamos pro território dos balas E como eu já havia dito Com o tempo você vai se acostumando Porque não tem outro áudio Outras pessoas pra dublar com a voz perfeita Igual eu já comentei nos vídeos anteriores Você vai se acostumando Isso aí O importante aqui Como eu sempre falo É você entender a história Também que a voz não seja compatível Com a fisionomia Ou personagens A idade do personagem Ou etc E tal, né Mas a ideia em si Sai cortando os caras Isso é piloto, hein E vamos pro próximo aqui Aqui, ó Eu acho que é na versão beta Que ficam os policiais Aqui no lugar desses Desses dois Eu nem lembro Acho que é Vamos lá Isso aqui é fácil Só ir direto Rola o áudio do pessoal aí Que é fácil É só nas missões O áudio das missões mesmo Vixi, mas eu nem vou perder tempo aqui Boa Eu preciso terminar Essa skin player aqui Já faz um ano Que eu tô pra terminar Ela e não consigo terminar Falta de tempo Pronto Corre Corre Ah Nos leve de volta ao bairro CJ Deixa eu ver É É aqui a ponte, né As casinhas bonitas Aqui do GTA Brasil Bem brasileiro Recomodar de bicicleta, né Moleque É, as coisas estão voltando ao normal Como você está indo com a grana Eu tô meio na merda, tá ligado A Crash levou todo o meu dinheiro, mano Me deixou totalmente na merda Aqui Compre uma cerveja ou algo assim Eu vou falar com você A Crash Que é o Que levou o dinheiro dele É os policiais No começo da missão Pra quem não sabe Tá Quando ele fala Crash É os policiais O Tempeny Lá Os três Lá Os três policiais Como se fosse a gangue dos policiais A Crash, tá E aqui eu vou salvar Pra no próximo vídeo Mandar um outro vídeozinho Pra vocês aí Beleza Então, galera Dublagemzinha bacana Em português Pra vocês aí, tá Se você for novo Se inscreva No canal Ative o sininho Pra receber novas notificações E deixe seu like aí Se você gostou do vídeo Aí pro vídeo Pro YouTube Poder indicar Novas Modificações aí Relacionadas A GTA Sanders Aí pra você Beleza Então Fui